Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Se você está procurando uma Smart TV da LG, já tem condições de investir um pouco mais que é o modelo 4K, o modelo que tem a LED, que seja ali Ultra HD, altíssima definição você tem que olhar com bastante carinho para o modelo 55UM761 eu já trouxe bastante informação sobre essa Smart TV aqui no canal e a galera ainda tem dúvida se é bom ou não galera, é simplesmente excelente, em relação a custo-benefício, cara, é uma das Smart TVs mais incríveis que nós temos no momento inclusive ela está em promoção no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu vou deixar os links aí na descrição dos melhores preços que eu consegui encontrar aqui no Brasil para esses modelos e cara, vale super a pena, acho que vale super a pena você conferir, é uma Smart TV que é sensacional, 4K HDR e sempre tem preço muito bom, tem promoções muito boas a LG costuma ser uma marca que consegue embarcar muita tecnologia como por exemplo o 4K, tem comando de voz esse modelo e cara, consegue chegar em preços muito legais, muito compatíveis com aquilo que está embarcado é uma marca que conseguiu encontrar esse equilíbrio, né? é bacana que a LG tem conseguido evoluir bastante, principalmente recebendo feedbacks das TVs de versões anteriores onde o pessoal conseguia opinar bastante, então ela tem mudado muito nessa nova linha e galera, como eu comentei com vocês, dá uma conferida aí nos links da descrição, vale super a pena são os caras, os preços mais baratinhos do Brasil, eu sempre tento fazer uma pesquisa bem profunda dá uma conferida aí, esse modelo tem comando de voz legal que ela tem 4K com HDR, o HDR é o contraste entre pontos mais claros e pontos mais escuros da sua imagem essa transição, se você já assistiu o filme como Smart TV onde não tem HDR provavelmente em cenas à noite, sabe? ou quando está com muita luz fica tudo muito estourado, ou muito branco ou muito escuro você não sabe o que está acontecendo na tela já com HDR ela consegue fazer esse equilíbrio para poder trazer mais nitidez, mais definição, mais contraste entre as cores o HDR é simplesmente incrível e depois que você tem uma Smart TV que é HDR, você não quer ficar sem essa função fora que para jogos também, esse modelo como é 4K cara, para jogos a experiência é simplesmente maravilhosa e o preço, o preço, cara, é muito compatível como eu comentei com vocês a LG tem encontrado o equilíbrio é uma marca que tem feito produtos muito bonitos essa Smart TV é extremamente bonita bordas fininhas, sabe? muito bem desenvolvida, não é à toa que tem tanto sucesso e a galera elogia tanto então assim, se você estava em dúvida entre esse modelo cabe no seu orçamento, cara, vai nela porque é uma Smart TV de 55 polegadas simplesmente incrível assim a experiência fantástica então aproveita para deixar o seu like se inscreve aqui no canal dá uma conferida aí nos links da descrição depois volta aqui e conta para a gente, tá bom? deixa seu like, se inscreve obrigado e até o próximo vídeo tchau, tchau